E aí pessoal, tudo bom? Espero que eu conheço e fiz um pouco missionais. Antes de não abrir o vídeo de Alexandre Evra, eu prometi uma notícia, uma bombástica, uma informação importante para descobrir o que está dentro e fora, para não olhar a mão que não está lida com isso. Mas antes de não abrir o vídeo, não subscreva, não ative o sininho, porque sem gostar de nada disso, seria possível. Sem mais demora, não vai logo, pouco interesse que é o vídeo de Alexandre Evra. Não usa, bré. Muito bom dia, povo de Cabo Verde. Covid-19 se também chega a Cabo Verde, ainda é que chegava, ainda estava na ensaio. Eu começo com alguém. Beio 12 alguém. Beio 3 alguém. Beio 24 alguém. Beio 30 alguém. Beio 40 alguém. Covid-19 bate, aumenta pouco, pouco. Só está treinando. Por causa de nós condições de saúde. Nós nunca temos laboratório. Nós nunca temos documento e medicamentos. Nós nunca temos condições e nós políticos usam Covid para fazer dinheiro. Agora, Covid-19 se também entra a Cabo Verde. Nós ouvemos dizer que nós falamos de mensagem. já está hoje, já chega a ponto ou ontem. Então, hoje a notícia é que 86 infetados na 24 horas. Nós te lembram quando faziam vídeo que inflava Covid-19 na Cabo Verde se calculado e acaba também matando o povo. ainda Covid-19 ainda catiga. Se estando 86 infetados na 24 horas, para a tendência de Cabo Verde sempre a subir. É sempre a subir. É sempre a subir. Covid-19 na Cabo Verde odiado como um chuchereira. Para mandar nosso corpo cabo-verdeano é homem-aranha, superman. Nós Covid-19 está matando. Já chega a ponto que estão 86 casos infetados na 24 horas. Que os 86 infetados canto alguém que já infeta. também onde é o resultado mais para frente. E por razão de estado de calamidade, canún novidade, para moda, canto tinha que na Bovista dava estado de calamidade na Cabo Verde. Ou é um presidente da república, ou é uns políticos, uns governantes que não temos. Homens de falta de juízes, criam juízes. Eles dava estado de emergência, ficha tudo dentro de casa. Agora se com covid, agora se aumenta 86 na 24 horas. E estado de calamidade, que idade? De emergência, passa para estado calamidade. Quanto mais aumenta, mais mata alguém, está fazendo de maneira mais suave. Quer dizer, é mais infecção. Já chega no fogo, que está grave. Já chega na praia, ilha de Santiago, de nem camis e papel. Bem, comitiva, comitiva, hoje na notícia, comitiva de governo, vai fazer uma inauguração na São Jorge de Organs, presidente de câmara, filho de presidente, funcionários de presidente, tudo, alguém são muito infetados. tem alguém que nem é que sabe se está infetado. Nós brincamos com Covid-19 e já moro um senhor vítima de Covid-19 mais um mês. Nós brincamos com Covid-19. Agora, o que acontece a mim, na América, para trabalhar é em janeiro. É janeiro que não está em trabalho. todo mês estará um apoio de dinheiro mas pouco é que até chegou para tudo fazer. Cozé que isso também acontece com o povo de Cabo Verde é a fronta. A minha fala conheço aquele coisa ali antes. Covid-19 ainda chega a Cabo Verde. O hospital que tem condições, que tem cama para pôr alguém, que tem medicamento. Que medicamento que está danhoso. Nós fazem que medicamento? Está danhoso aquele remédio de dor com vitamina C. E médicos e enfermeiros têm medo de pegar doente. Que têm equipamentos. Gostam de pôr luva e máscara para todo alguém obrigatoriamente. Agora a máscara está fiscalizada. Ele diz que é máscara que tem que mora um carro. O que anda com carro sem que tem licença. A máscara que usa tem que ter licença para usá-lo e tem que cumprá-lo. Quero dizer, se fazer um negócio mais um vez, quanto mais Covid entre, máscara que tem qualidade para usar. O que pode fazer máscara na casa futuramente. é bem fiscalizado. governantes de Cabo Verde é parte do vírus coronavírus. Porque dez dias duram no filme, dias duram no filme, coisa de bem começa a direção que ninguém esperava para montar. Tomava, mas a mídia falava antes. Nós estamos hoje. Para Ficha fronteira, para Ficha que são infetadas. Por enquanto resolver o problema, nós estamos dispostos de abrir fronteira para tudo o cál. Agora, Cabo Verde tem transporte, tem avião, tem barco, tem hospital de maio, tem condições. Hospital de bravo, tem condições. Hospital não, posto de saúde, condições. São Nicol, tem condições. São Dantão, tem condições. Se no país desenvolvido, Itália, Espanha, América, está morrendo alguém para morrer de coronavírus, a gente brinca com o lume. Cabo Verde, Covid-19, ainda catiga Cabo Verde. Nos põe aqui ali na cabeça. Covid-19, aquela segunda remessa dele, que na América tinha parado tudo que usa. Tudo que usa. gelo para todo lado. Tudo que tem gelo bolsa, dentro de loja, obrigatório, só com máscara. Pode ser máscara. Só pode ser máscara, a polícia está parada, usa máscara, tem que usar máscara. Não onde vai? Lojas, restaurante, gosta de comer mais na rua do que dentro de restaurante, mas tem que ter distância. povo de Cabo Verde que tem educação para aquilo. Eles que trabalham no tratamento mental. Políticos de Cabo Verde nunca trabalham na educação mental do povo caboverdiano. Eu só estou ouvindo. Políticos nunca trabalham porque eles mesmo que educados para aquilo. Eles que preparados para aquilo. Que tem estratégia. E povo de Cabo Verde está na mão lençóis. Dali dos dias, frio, clima, se está bem a temperatura, está disto. A hora que temperatura, está disto, o vírus pode ir movimentar mais. Temperatura tem tendência a desgaste aquele vírus ou destruir. Segundo, para cientista, não doutor, falar, na Voronha, disto, por causa de calor, temperatura, tem tendência a diminuir contaminação. Ali no Gotabeng entra climas que na Cabo Verde que é frio, aquele clima fresco, onde o vento corre, onde alguém está a fazer exercício e fronteiras estão fechadas, que não nada para Cabo Verde, tem turismo, não tem nada, trabalho, desemprego, de tudo que as menininhas estão no hotel, todo aquele mundo está para casa, que tem comida para sustentar todo alguém, que tem dinheiro, então Covid-19 é naquele meio que entra, manifesta e lastra. Agora, chamo de vídeo, escola, se bem começa, nos imaginam, um vírus entra dentro de uma escola primária, na meninos, na Cabo Verde, por exemplo, na Somada, na Terra Fale, para nós meninos, nós é tudo embraçado, companheira, e faz quinha, não tem chupo de companheira, você entende? Não tem beata de companheira, não tem sapo para as de pompa de companheira, não tem xixi no mesmo lugar, não tem pupo no mesmo lugar, não tem xinta no mesmo lugar, não tem luta, tudo ora, não tem menino de Cabo Verde, e não é seu, maneira, que foi criado, é que é diferente do que os meninos atuais, nos prepara para uma escola que já abre, que é conglomeração de estudantes, de jovens, é mais do que discoteca, é mais do que festival, para uma toda ilha, toda ilha, nós imagina qual é o plano que esteve para escola, na América, a minha colégio, eu estava escolas, eu estava dando aula online, então, 8 de setembro, dia de aniversário, que lá, quem também estuda, tudo online, eu estava para escola, para ninguém acabei, e que na universidade, que trabalha, tem 25 mil estudantes, eles aceitam só 13 mil estudantes, 25 mil para 13 mil, 22 mil estudantes ficam na casa para tomar aula online, para onde esse vírus entra dentro de universidade, ali na América, que todo alguém é educado, que todo alguém tem máscara, todo alguém tem sanatais, todo alguém tem carro, todo alguém tem condições, tem saúde, e tem seguro, e tem hospitais, na cidade, tem um hospital, dentro de universidades, tem médicos, tem tudo condições, esse que aqui é para ninguém acabei de escola, de 25 mil estudantes, eles tomam só 13 mil, 22 mil ficam na casa, ninguém está de trabalho, para morrer, que tem necessidade, tem tudo, que se funcionar, para quem lastra mais vírus, e tudo é com máscara, tudo alguém de máscara, 25 mil, 22 ficam online na escola, 3 mil estão para a escola, meu filho que está na Pensilvinha, toma aula, escola, ele é de high school, ele é de high school, ele vai para high school, high school e liceu, que logo termina ou para universidade, aí ele toma aula online, é de 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 it's too much work, it's 6 hours in computer, it's online 6 hour class, it's too much work de de I say you have to do that, you have to do that, you know why, because the requirement it's we need to work in this time because it's very, very dangerous times, it's very, very, and the virus is increase it's French, it's French, it's French, it's French, Daddy, papá, 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 it's 6 hours of class every day on internet, it's you, it's on the computer, it's you think on internet, papá, 6 hours, say, my son, son, I have to keep in class on internet, it's moment, it's if I have to do that, I'm gonna do that, but I don't like it, it's a course online, but it's that internet, it's a computer, it's computer, it's in America, it's online, now, imagine what our government is now Cabo Verde, the Praia, the Vase, the Tchado, the Calvicea, the Somalia, the Tarrafal, the Organs, the Somalia, the Santo Domingo, Santa Cruz, the Maia, the Bravo, the Santa Claude, the Claude, we have impact, we have talked about the COVID in the Cabo Verde, the Tene No Son, Dico Zeke, in Pompia, Cri Gents, a Mensa, non País, que Tudo ben pa online, chamou stranho, se tene computador, la sino, tudo e online, e telefone, pa man, non perso, ca tira, nè ninguén, todo aligén, sata, e can medo, criou, linda cantende un cosa, criou, loutou, pa mo, Alguém fala assim, abotei medo, vírus, corona, it's not be afraid, it's not be afraid, it's be concerned, que fico com medo, e fico preocupado, e cuidado, concerno, concerno, coisa assim, encaixamento pep ingles, muita barrage, cosa que te acontece, mostro todo que trabalha contra es vírus 19, es vírus covid 19, dê que te bira 19 na cabo verde, et te bira vírus 21, et te subi mais dose, para modo, te reproduz, et aumenta, et alcança mais longe, e or que entra dentro de escola, or que vírus entra dentro de escola, na primária, na secundária, na ciclo, na liceu, universidades, unicev, Jean PG, que estude universidade, e que es lugares de trabalho, nos imagina que os governantes de apoio cabo verde, não é? Mas ainda tem alguém que é tanto mau, que ainda está falando, isso é na toda parte do mundo, meus pais, ainda covid na que chegou a cabo verde antes, aquele covid que saiba na cabo verde antes, aquele aviso, agora nos espera, agora bem hoje, de ali para frente, 84 casos na 24 horas, 86 casos na 24 horas, já aumentado mais calamidade no estado de Santiago e Sal, campanha já começa, legislativa, autáctrica de bem começa, legislativa de bem começa, presidencial de escola de começa, tudo coisa se bem complica, e Europa, onde o italiano fez vídeo, Filipe, Filipe foi para Cabo Verde, abre fronteira, Cabo Verde, abre fronteira, Cabo Verde, mila avion te via, e que taba nunhoun lugar, que tem Cabo de bay, pa mand Europa, senão se tapa voa para Cabo Verde, e pa mand avion de Europa que se voa para Cabo Verde, mas turismo na Cabo Verde que se tem, pa mand nunhoun branco e cadou do ba, welcome to the jungle, you don't need to think anymore, welcome to the jungle, welcome to the jungle, it's meaning, welcome to the jungle, seja, seja, bem-vindo a, mo, que se fala, a selva, pa more, políticos de Cabo Verde, ten povo de Cabo Verde, nunh, selva, selva, e nonh, dicta, sa, jacaré, lion, crocodilo, e, cabra, ganzela, elefante, girafa, e, keli, que django, macaco, chimpanzé, e, sim, que político ten, povo de Cabo Verde, agora, povo de Cabo Verde, nunca tobe, no to, hoje, da pára, para ali, da pide aqui, para Deus, ilumina, Cabo Verde, pa more, se non ten, oitenta e quatro, oitenta e quatro, mil, oitenta e quatro, infetado, na vinte e quatro, hora, se prepara, pa more, ca tem, condições, nem estratégia, nem política, nem, nada, de, para povo, povo, está, na, miséria, ok, thank you, thank you, boa noite, boa tarde, bom dia, paz de Deus, que nos, cada um, que nos compartilhe, exalarm, thank you, thank you, e subscreve, na canada, ativa o sininho, porque sem vocês, nada disso, seria possível, não se apoie, 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 mais vídeos, ou seja, temos mais vídeos, em breve, fica ligado, a dia.